Sejam muito bem-vindos, aqui Fabián Medeiros, hoje eu trago para vocês a palestra TBC, o desafio de apresentar valor para o cliente. Eu adoro esse tema, o tema de vendas, o tema de marketing, principalmente porque nos últimos anos eu me qualifiquei bastante, fiz pós-graduação em gestão de negócios, fiz especialização em marketing estratégico, trabalhei cinco anos na Fundação Dom Cabral, que é uma escola de negócios muito reconhecida em nível mundial, mas sobretudo pela minha experiência prática. Eu comecei com meu pai, meu pai era um empreendedor, tinha lojas, postos de gasolina e tal, e ali eu comecei a ter os primeiros insights sobre esse mundo dos negócios e mundo de vendas e marketing. Meu pai era uma pessoa muito ouvinte, ele ouvia muito o cliente, e isso era um dom que eu já prestava atenção. O cliente chegava na loja, ele fazia muitas perguntas, ele costumava dizer que dois ouvidos para ouvir mais do que falar, porque só tinha uma boca. E aí ele entrevistava os clientes e terminava descobrindo o que o cliente estava precisando. Mas, de uma maneira geral, ele era muito voltado para essa coisa do comercial, do relacionamento. Eu me lembro que no posto, posto Atlantique, uma marca que até foi embora do Brasil, ele ensinava, eu devia ter uns dez anos, que era o lema da Atlantique, quem não é o maior, quem não é o maior, tem que ser o melhor. E o cliente é o mais importante, essas coisas todas que eu adoro lidar com esse tema. Então, eu li um livro de um autor que eu recomendo, que é o Adolfo Conrado. O Adolfo aborda a questão dos oito P's de marketing, e em um determinado momento ele faz uma comparação entre o vendedor analógico e o vendedor digital. Eu achei muito interessante isso. E aí me pensei também, por que é que os vendedores perdem tantas oportunidades? Eu tive a felicidade de, além de ter trabalhado com meu pai, de ter ingressado e trabalhei em várias empresas, papelaria, Dainish Club, e fui parar na Xerox, que foi considerada a maior escola de vendas do mundo. Era um referencial. E lá na Xerox eu comecei pequenininho, lá nas atividades administrativas e tal. E também muito cedo eu fui promovido a supervisor e já lidava com os clientes internos. Então eu pude pegar toda aquela experiência que eu tinha tido anterior, principalmente com meu pai, e trazer para o meu ambiente, mesmo dentro de uma atividade administrativa. E aí eu me divertia, porque eu era responsável pelos benefícios, pelos restaurantes, pelos serviços expatriados, e isso tudo eu tratava como se fosse uma loja. E passava também para os meus subordinados. Até que eu fui crescendo e aprendendo bastante, e fui transferido para as operações comerciais. Eu era uma pessoa de recursos humanos, de gestão de recursos humanos. E lá eu me delirei, aprendi demais. E eu via os vendedores campeões, e via também os vendedores médios e os vendedores fracassados. E a maioria dos fracassados e dos médios, eles não tiravam a bunda da cadeira. Eles não se organizavam. Aí eu lendo esse livro do Adolfo Conrado, eu tive a ideia de criar uma palestra sobre o desafio de apresentar valor para o cliente. E aqui nós vamos conversar com vocês. Eu queria começar pelo cliente, o status do cliente. O cliente tem sempre problemas, sabia gente? É impressionante. Principalmente o cliente corporativo. Mas o cliente, de uma maneira geral, ele tem problemas, ele tem dores, ele tem desejos e tem até oportunidades, muitas vezes, que ele mesmo não vê. E o vendedor, principalmente o vendedor médio e o vendedor fracassado, ele desaparece da frente do cliente. Ele não faz visitas, ele não faz telefonemas, ele não entra em redes sociais para contactar o cliente. Ele entra para a fofocada, né? Facebook e tal. Mas ele não entra para sites, ele não faz e-mails, eventos. E na época que eu li o livro dos oito P's do marketing digital, o Adolfo falava muito da criação de webinar, que nós vamos até abordar hoje aqui, embora já existam lives, já existam um monte de coisas. Então, o fato é, o cliente, ele tem esse status, mas o vendedor some. E o vendedor de sucesso não some. E o grande desafio das companhias é criar um método para gerenciamento de vendas. Com planejamento de visitas, abordagem do cliente, criatividade, disciplina, controle das visitas. Olhar cada venda como um projeto. E, então, o vendedor, ele escapa e não assume o papel dele de anjo da guarda junto aos seus clientes. Isto é, os vendedores médios e fracassados, de baixo desempenho. Porque hoje, de grande desempenho, eles assumem essa postura de anjo da guarda dos clientes. Entenderam essa abertura? Concordam ou não? E aí, o cliente, o cliente tem surto de ansiedade. E o cliente corporativo, principalmente, assume, muitas vezes, a postura de pesquisar e procurar soluções. E aí começa. Até porque tem Google, Buscapé e milhares de sites, lives e outras coisas mais, e o cliente começa a procurar. E, muitas vezes, ele encontra soluções e não são as melhores soluções. E vai empurrando para a área de compras. E olha, encontrei isso. E cadê o vendedor? O vendedor não faz nem o TBC, que é tirar a bunda da cadeira, nem o BOC, que é botar o ouvido no cliente. E não ajuda na solução das dores, dos desejos, das necessidades. A presença do vendedor, e aí eu volto lá para o caso do meu pai, que era um vendedor nato, que usava muitas perguntas. Aliás, uma coisa muito interessante, muita confusão, que acham que o vendedor é um porra louca, que fala demais, tem que falar demais, tem que... Não, eu acho que o vendedor tem que saber se expressar. Mas o bom vendedor é aquele que sabe mapear as necessidades e as oportunidades e os desejos dos clientes. Ele tem que saber, na verdade, é fazer muitas perguntas. Aqui é uma pequena definição do que é o BOC, né, e tal. E olha aí o anjo da guarda. Então o cliente, ele continua ansioso, ele começa a fazer comparações no corporativo, ele pode se associar ao comprador, para comprar direto no fornecedor, porque o vendedor não aparece, né. Então, gente, o vendedor, o ideal é que ele comece a pôr os pés, os ouvidos e a alma no cliente. E começa a identificar as demandas e a mostrar os valores, os benefícios e até as características das suas soluções, sem ansiedade. O vendedor é um ser que não pode ser ansioso, ele tem que ter equilíbrio pessoal. Eu, nessa minha trajetória, eu tive muitos e bons exemplos de vendedores que faziam o TBC e outros que faziam o BOC. Por exemplo, eu conheci uma jovem vendedora que, por 10 anos, ela foi campeã de vendas numa empresa de vendas de produtos de informática. E eu perguntava para ela qual o segredo de ter tanto sucesso. E ela dizia para mim, eu estou sempre ligando para os meus clientes. Eu, diariamente, ligo pelo menos para 10 clientes e converso, falo de amenidades, converso de hobbies, falo de tudo, até porque eu já conheço clientes. Mas eu estou sempre perguntando para ele se há alguma demanda, alguma oportunidade, alguma dor, alguma coisa que eu possa ajudar e tal. Ela me contou vários exemplos. Num desses contatos, ela vendeu 300 licenças de Microsoft para um organismo aqui na cidade do Rio. Porque exatamente naquele momento que ela estava ligando, o projeto estava terminando e ela já entrou como o primeiro que chegou. Aquele cliente. E o cliente falou para ela, olha, eu tenho que comprar 300 ou 400, eu não me recordo agora, licenças de Microsoft. E eu queria que você me trouxesse então a proposta. Ela levou a proposta e fechou. Chegou primeiro e com tudo o que tinha direito e vendeu e tal. A mesma coisa, ela me contou sobre uma dessas ligações para o cliente. O cliente disse que estava precisando de 100 no-breaks. Faxina, né? E tubiou. Ela nem tinha os no-breaks na empresa, mas ela pegou todas as especificações e foi lá no fornecedor. Trouxe os produtos, entregou em tempo e tal. E assim, eu venci. E na coisa do TBC, de tirar a bunda da cadeira, eu tenho vários exemplos. Eu trabalhei em São Paulo, na operação comercial da Xerox em São Paulo. E conheci um vendedor que era muito engraçado. Ele se vestia muito mal. Aliás, o pessoal fala, pô, mas como é que ele consegue vender se ele se veste tão mal? E botaram até o apelido dele de Valdir Soriano. Valdir Soriano era um cantor brega que existia aqui no Brasil nos anos 90. Mas esse cara era o formiga. Ele estava sempre no cliente. E numa das visitas que ele fez à Avon, conversando lá com o pessoal, ele descobriu que havia um desejo da empresa de terceirizar a entrega dos produtos da Avon para os vendedores a nível Brasil. A Xerox tinha, evidentemente, o serviço de outsource, de área de impressão e tal. E aí ele começou a conversar e tal. Resumo da história. O cara conseguiu fechar um contrato milionário com a Avon e a Xerox passou, então, a terceirizar e produzir toda a emissão de nota fiscal, embalagem, entrega. Aí se criou um contrato gigantesco, que eu não sei nem se ainda continua, porque já faz mais de 15 anos. Mas esse cara era um cara que eu admirava muito e acompanhava, porque eu ia olhar como é que ele tinha tanto sucesso. E a gente, evidentemente, pegava aquele benchmark para transmitir para as outras equipes. Muitas vezes, um cara desses levava a equipe toda nas costas, porque ele era muito bom, ele fazia o TBC. Ok, gente? Entretanto, surgem, mesmo com o vendedor que vai, que faz o BOC ou que faz o TBC, surgem o paredão dos obstáculos. O cliente quer sempre se certificar no valor da solução e se o valor é compatível com o preço que ele vai pagar. Ou até maior, né? Essa é uma verdade quase que absoluta em qualquer esquema de venda. O cliente percebe que o valor que ele tem naquele produto, naquele serviço, é maior do que o preço, ele entra e fecha. Do contrário, ele começa a criar o paredão dos obstáculos. Aqui uma pequena definição sobre o que é que é valor, né? É a percepção do cliente sobre a solução que vai atendê-lo, frente ao preço que vai pagar, conforme eu já havia comentado. Então, o valor tem que ser maior do que o preço. Por isso aqui no processo de vendas, a gente só pode falar de preço depois, no final. Não pode ser antes. Porque você tem que investir bastante, para que o cliente consiga compreender claramente o que você está oferecendo, produto, serviço, ou os dois juntos, tem um valor agregado. O bom vendedor, ele sempre usa o poder das perguntas para conhecer as dúvidas. E usa as estratégias para influenciar o cliente. Eu costumo... Hoje mesmo eu estava conversando com um cliente meu, porque ele está cometendo muitos erros. Ele vai aos clientes e não fecha. E eu falo para ele, você não está se planejando, você não está perguntando, você não está ouvindo o cliente, você está tentando empurrar, amigo. O seu produto é muito bom, mas você tem que criar, tem que primeiro conhecer o cliente que você está indo, você precisa despertar interesse, você precisa criar sintonia e fazer muitas perguntas para identificar efetivamente a necessidade e os desejos. Aí um desses treinamentos que eu fiz por aí, o brilhante vendedor falava assim, mas o cliente já me liga, já pede, já sabe o que ele quer, e eu vou só tirar o pedido. Não tem comentário sobre isso. Porque mesmo o cliente antigo, o cliente que chama o vendedor, você tem que ter preocupações de entender perfeitamente aquela necessidade. Porque muitas vezes não é só aquilo que ele quer, ele quer muito mais. Entendeu? Então por isso é que o vendedor, ele precisa ter esse conceito do que é valor muito bem definido na cabecinha dele. E aí quando o cliente cria objeções, é muito comum inclusive em clientes já na base do vendedor, ele cria objeções. E as estratégias, o vendedor tem que ser um estrategista para verificar quais são as estratégias para reduzir as objeções. Evidentemente que eu estava fazendo essa palestra para um grupo de um cliente, da área de produtos de segurança. Então eu coloquei isso aqui, aqui nessa empresa de sucesso, que é uma empresa de sucesso, o que não falta são estratégias vencedoras. E é verdade. E olha ele lá, o nosso querido amigo Anjinho da Guarda. Sempre preocupado com o cliente. O vendedor não pode ser preocupado com as comissões somente. É claro que ele tem que viver, ele tem que pagar as contas. Mas o grande erro é que muitas vezes o cara fica preocupado demais com as comissões. Esquece o cliente. As estratégias são fundamentais para trazer o cliente para um equilíbrio entre a razão e a emoção. E existem N estratégias. Você pode montar N estratégias. Hoje nós vamos falar, evidentemente, sobre uma estratégia que o Adolfo Conrado aborda no seu livro, os oito P's do marketing estratégico, do marketing digital, que é o webinar. Mas existe estratégia de você levar o cliente a feiras, levar o cliente para conhecer soluções em outros clientes, demonstrar outras soluções ou produtos implementados em outros clientes, vídeos, internet. E o webinar, nós vamos conversar sobre o webinar, porque é uma das estratégias que tem sido, assim, de grande relevância para influenciar os clientes. A gente nunca pode esquecer que o bom vendedor, o vendedor de sucesso, é o influenciador. Tanto é que nos processos seletivos, quando a gente descobre uma pessoa que tem o comportamento muito de influenciar, a gente escolhe ele cegamente como vendedor. E eu tenho N exemplos. Eu tenho, por exemplo, um filho que é... Hoje ele cresceu na empresa multinacional, mas ele começou numa loja de venda de ferramentas. Ele era balconista. Mas esse garoto, desde pequeno, eu via que ele tinha um jeito de influenciar os amigos, os colegas, fazia bonequinhos de gesso e vendia e tal, montava a equipe de som e influenciava. Então, não deu outra. Entrou na área de vendas e cresceu hoje quase que um primeiro executivo. Porque o vendedor tem que ter esse espírito de influenciar, sabe, gente? Então, o webinar, eu acho que a maioria aqui que já está participando desse bate-papo sabe, o webinar é feito na internet, você anuncia no seu grupo de network e marca. É tipo uma live, né? Só que o webinar é uma coisa mais voltada para negócios. E aí você vai lá e convida os caras de TI, se é a sua empresa de informática, os engenheiros de segurança, se é a empresa de segurança do trabalho ou segurança eletrônica. Enfim, depende do segmento e aí você organiza o webinar em média 50 a 70 participantes e você então faz o evento na hora marcada de forma objetiva que não fique muito cansativo. O webinar com mais de 40 minutos é um porre, ninguém aguenta ficar. Sempre levando assuntos influenciadores que desperta interesse e por aí vai. E o anjinho está lá. Então, conforme eu falei, o webinar é apenas uma das estratégias. Então, tem várias dicas aqui que eu quero compartilhar com vocês. Meus amigos, então, o webinar é apenas uma das estratégias e aí tem aqui alguns pontos como fazer uma lista de todas as dúvidas que foram apresentadas pelos participantes, liste os esclarecimentos, dúvida a dúvida. Faça o grupo participar, isso é muito importante. Registre isso no seu blog sem a intenção de esclarecer tudo. Então, meus amigos, o webinar é isso, é uma grande estratégia, tem sido utilizada em nível mundial e aí tem que se registrar todas as dúvidas, listar tudo que foi esclarecido, colocar em blog, no seu blog, mandar e-mail para o cliente que participou, esclarecendo, crie esse relacionamento com o cliente, de conversar com ele, muitas vezes usando o Zoom, leve o cliente a utilizar o seu blog com informações e faça uma visita de esclarecimento, mas não fosse a barra, uma visita estratégica para conversar sobre aquilo e verifique se ainda persiste dúvida, não esquecendo do poder das perguntas. Então, o paredão dos obstáculos pode ser reduzido com inteligência e aí é uma pena que a maioria dos vendedores médios não acredite nisso e os fracassados a gente nem vai conversar porque ninguém quer se espelhar aqui em fracassado, nós temos que falar dos caras de sucesso e os vendedores de sucesso eles estão sempre montando estratégias para essa facilidade de concretizar os seus negócios. Então, o cliente é consciente, convicto que a solução ou o produto é maior que o preço, ele realiza ou autoriza a compra e isso tem muito a ver com o cliente seguro que ele é bem informado e equilibra a razão e a emoção e compra. O cliente que se desequilibra ele cria paredão de obstáculos de tudo que é tamanho e o vendedor não se dispersa e continua acompanhando a implantação da solução. O vendedor que vende sai fora. é um erro brilhante, não? O cliente pode estar infeliz e sente-se decepcionado com a solução adquirida. O que o vendedor faz? Se esforça ao máximo para compreender o problema e está junto do cliente como seu anjo da guarda. Usa o poder das perguntas para identificar onde houve falha e apresenta soluções complementares. é possível que aconteça algum e o cliente insatisfeito e você trabalha o cliente e o melhor. E o melhor. Ao trabalhar o cliente você fortaleça o seu relacionamento com ele e retém esse cliente. Mesmo o cliente que apresenta insatisfações. Mas o que a maioria fala? Ah, o cara é muito chato. Aí, meu amigo, nem Deus ajuda. então o cliente está é outra possibilidade o cliente está feliz e se orgulha do seu feito. O vendedor é um amigo e será considerado sempre. É o melhor dos mundos. O vendedor também se sente realizado e continua acompanhando os resultados. É o que a gente chama de venda lead quente. Então, o vendedor ele é um dependente do seu talento. Ele tem que ter atitudes comportamentos estratégias e isso o somatório dessa equação essa equação o somatório desses fatores é que gera o sucesso. E as atitudes que a gente quer ratificar com vocês é o forte relacionamento pessoal o trabalho em equipe essa história que o vendedor trabalha sozinho isso é é mito. O vendedor não trabalha sozinho o vendedor tem que trabalhar com equipe ele tem back office ele tem área de atendimento ele tem gerente de vendas ele tem os outros colegas que ele pode trocar ideias ele tem os amigos e ele tem que ter foco ele tem que ter disciplina gente não existe vendedor de sucesso indisciplinado isso é outro mito porque todo vendedor é indisciplinado não todo vendedor de sucesso é disciplinado ele tem foco ele tem os clientes controle dos clientes das visitas ele sabe como é que estão os projetos e por aí afora vai um slide que eu achei muito interessante no livro do Adolfo Conrado os 8 P's do marketing digital ele faz uma comparação entre os 8 P's do marketing digital e a relação com o vendedor de sucesso então está aqui do lado esquerdo os 8 P's do marketing digital e do lado direito a relação com o vendedor de sucesso que a gente costuma brincar que não é mais o vendedor analógico é o vendedor digital então aqui você tem que planejar no marketing digital e o vendedor de sucesso ele tem que planejar e organizar a visita e o contato hoje mesmo eu briguei com um cliente meu falando sobre isso você não está se organizando você não está planejando você não sabe nem quem é que você está indo visitar por isso é que você não está tendo sucesso meu amigo no no marketing digital tem que se personalizar e o vendedor digital o vendedor de sucesso ele tem que segmentar os clientes e as ações para cada tipo de cliente as estratégias muitas vezes para um cliente são diferentes para outro tipo de segmento ok então isso é importante nos 8 P's você tem que pesquisar muito e no o vendedor de sucesso ele tem que prospectar muito ele tem que visitar ele tem que ligar ele tem que se relacionar aonde ele estiver ele tem que estar dando cartãozinho tem que é isso é isso que faz o vendedor de sucesso o marketing digital produzir e o vendedor de sucesso ele tem que realizar o planejamento das visitas e conhecimento do visitado no marketing digital você tem que publicar e aqui o vendedor tem que se comunicar com o cliente perguntar muito e escutá-lo e criar interesse e sintonia no marketing digital você tem que promover muito e o vendedor de sucesso ele tem que criar as condições para o cliente enxergar os valores indicados para outros clientes aí é webinar é live é enfim eventos de uma maneira geral no marketing digital uma outra atitude muito presente é o propagar e o vendedor ele tem que compartilhar as soluções e finalmente no marketing digital ter precisão e o vendedor de sucesso ele tem que mensurar os resultados não é brincadeira todo dia para um vendedor de sucesso é uma luta e ele precisa ter isso mensurado diariamente semanalmente mensalmente bom meus amigos espero que vocês reflitam sobre o que conversamos adotem esses conhecimentos e obtenham vitórias e mais vitórias aqui está o meu contato um dos cursos que eu tenho no Simpla é o vendas consultiva e eu faço isso com muito carinho e desejo a vocês muito sucesso e oh Legenda por Sônia Ruberti